Cristo, meu Mestre e meu Senhor, eu te adoro por fé com feio. Rogo que guardes meu coração, vem protegê-lo com tua unção e defendê-lo, ó meu guardião. Mestre divino, sempre senti meu coração dependente de ti. Com fundamento, dá-lhe Senhor, dá-lhe firmeza, virtude, valor e fortaleza, ó meu protetor. Vale profundo, cheio de mal, este mundo, ó rei divinal. Só tua força pode manter, santo e puro, na graça meu ser. Sempre segura, com fé e poder. Mestre divino, sempre senti meu coração. Mestre divino, sempre senti meu coração. Mestre divino, sempre senti meu coração. Amém. 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 Amém.